Boa tarde, boa tarde, galerinha do meu canal, gente, ali eu aqui, gente, então a minha casa tá precisando de uma reforma, né? Então, vamos aos trabalhos, eu tô aqui com esse baldinho de tinta, espero que dê, mas primeiro eu vou ter que comprar lixa pra lixar aqui as paredes, vou mostrar pra vocês, e pra pintar, né? Deixar a cara da, pelo menos a frente da casa bonitinha, né? Vou mostrar pra vocês. Olha como tá as paredes. Aqui, ó, tem que lixar, tem que lixar pra poder pintar, né? Então, agora eu vou comprar a lixa e vamos aos trabalhos, né? E quando tiver perfeito, não vai ficar 100%, mas vai dar uma melhorada, eu vou mostrar pra vocês. Vamos dar os serviços, porque deixar tudo bonitinho pro ano novo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.